Música 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 Apaixonados por futebol de salão Esse é o campeonato dos 5 comerciários Aqui no Zanaga Hoje uma partida interessante Uma partida extremamente família O time B Da tapeçaria americana O Persital Futebol Clube Em frente a equipe bicampeã Dos 5 comerciários que é A tapeçaria americana No seu lado direito Você está vendo a equipe da tapeçaria americana Bicampeã com Samuel no gol 1, Diego 10, Pará 11 Guilherme 2 E 7 para Thierry O treinador é apaixonado Está louco para jogar Não pode jogar mais É o Jailton, a equipe do Persital Desculpa 1 para Jefferson 10, Teló Opa Falta dura para cartão Primeiro cartão amarelo bem aplicado Para o jogador Guilherme Repito 17, Mateus e 8 O Alexandre O treinador é o Barros Segundo ele até a meia noite ele é Barros Depois ele continua sendo Barros Vamos para o jogo A primeira falta A primeira oportunidade da equipe do Persital Para abrir o placar Repito Um jogo da mesma empresa O pessoal bicampeão Que é a tapeçaria americana Contra o Persital Cobrança para o Camisa 8 Alexandre Ali para entrar tem que bater muito bem Tem um goleiro menos vazado De outras situações De outros campeonatos O Samuel O grande Samuel Trabalha essa bola A equipe da tapeçaria Com muita calma Diego com a bola Com toda a sua qualidade Parte para cima com bola dominada Trabalha atrás Agora sim Para o Camisa 3 O Bruno Campos Perdeu essa bola De novo com o Alexandre Pelo setor direito Tenta enfiar essa bola Não passa Alexandre ainda com essa bola Essa bola fica com o Matheus Pelo setor do meio de quadra Trabalhando essa bola Se movimentando Para ser opção de jogada Ainda Ainda bola com o Camisa 8 O Alexandre Alexandre Teló Estuda a melhor jogada Agrupamento Está sendo espremido O pessoal da tapeçaria Vai saindo o Diego Vai saindo Para dar o combate Bola enfiada Bola comprida Fácil para o goleirão O Samuel Que saiu Só dá um tapa na bola Jogando a bola para a lateral Lateral Bola para a equipe do Persital Começa para cima A equipe do Persital A procura do primeiro gol Continua marcando Só a equipe da tapeçaria Mas o contra-ataque É fatal Tentativa com o Diego Não brinca na meia da quadra Que esse homem é esperto Joga pra caramba Perdeu essa bola Na dividida Com camisa 22 No tanque O Godinho Que uma fala Godinho Mas é gordinho Na verdade Mas vamos lá Vai de Godinho mesmo Aí Diego O Diego trabalha Trabalha agora Lá atrás Com o jogador da equipe Da tapeçaria Que é o Bruno Campos Lateral Lateral Arbitragem Vamos deixar aqui Almir Crepaldi E Sérgio Delvecchio CH Como diz um amigo meu Muito bem Obrigado Pela informação E vem a equipe do Persital Trabalha bem essa bola Com camisa 8 O Alexandre Perdeu a bola Olha o contra-ataque É Diego Tem qualidade de bola Parte com bola dominada Para cima Do marcador E sai com bola e tudo Agora foi feio Que coisa Bisonha na verdade A jogada do Diego Na tentativa de resolver A parada sozinha E não conseguiu Vai sair de novo A Persital Com muita calma Até lá na bola Trabalha a bola Olha para o setor direito Tem a companhia De seus jogadores Tem Gustavo E vem Godinho Pelo setor direito Tentou corta Vem a equipe Da tapeçaria Isso está parecendo Um jogo caseiro Casado e solteiro Isso está cheirando Mas tudo bem Vamos lá Tem muito jogo Pela frente ainda Lá pelo setor direito Com Bruno Bola de novo O jogador Alexandre Camisa 8 Pelo setor esquerdo Tem uma ligação direta Aí não Em cima do camisa 10 De Diego Faz o corte Mas a bola ainda No Matheus Tenta passar Mas não consegue Ainda Teló Fez o corte Pisa na bola Procura o melhor companheiro A melhor colocação O ar que foi chutar Foi travado O contra-ataque Vem com ele O camisa 10 Bom de bola Diego Cortou Bateu A bola pra fora A direita do Jefferson Dois jogadores Pra marcar esse contra-ataque E ainda assim O Diego conseguiu Achar O espaço E vem a equipe da tapeçaria Trabalha essa bola Na boa Procurando o Godinho Pisa na bola Volta toda a bola Para o Bruno Bruno Diego Alexandre na marcação Procura o espaço Procura a maior Colocação Abre a bola Pelo setor esquerdo Pra parar Cortou Tenta bater A bola Bate na zaga Bem marcado Na verdade E aí E aí O seu Sérgio Delvecchio Só ele viu Eu confesso Que daqui de cima Eu não vi Sabe Deus Que ele marcou Ah Tem que prevalecer O time titular Bicampeão E eu não vi O que ele deu Você viu o que ele deu? Não No momento não Tá certo É Participação Eu quero agradecer Aqui o Marcão Dando aquela mão Cobrança de falta Lá vem Diego É cacetada Na barreira Barreira Escanteio Pelo setor esquerdo Godinho na bola Próximo dele O Diego Daí para o gol Bela jogada Bobeira Marcou bobeira A defensiva daqui Do Persital E aí não Ninguém viu Parar do outro lado Disfarçado Disfarçado o que? De quadra Ficou fácil demais E aí Caixa 1 a 0 Abra o placar A equipe Do Da tapeçaria Americana Pará Bom jogador Pará Sai dentro de bola Com o Alexandre Olha que bolão Olha que bolão Mas na hora De dominar Com aquele porte físico Dele O camisa 17 É muito fraquinho O Matheus Pará Bruno Tenta enfiar Olha o Godinho Olha o Godinho Você vindo de presa Olha o Pará de novo Olha o segundo Olha o segundo Ah Que ser garçom Tem que ser faminha Nessa hora Da cara do gol Tem que queimar O contra-ataque daqui Do Persital Matheus com a bola Trabalha Pisa É o Gabriel Trabalha com o Teló Faz o drible Consegue passar Só a frente tem o Gabriel Do outro lado tem o Matheus Domina a bola Joga atrás com o Alexandre Arruma espaço E chuta pro espaço Bola muito longe Poderia ter trabalhado um pouco melhor Poderia ter chegado um pouco melhor Com o jogador Matheus 1 a 0 Vai vencendo A tapeçaria Americana Que vem com a camisa 7 Titular o Thier Bom jogador Tabelou Recebeu de volta Caiu na hora de chutar A tabela curtinha Bem feita Com o Pará Vai ficar mais ofensivo E vai ficar mais forte A equipe da tapeçaria No desarme O Bruno Thier Pisou Esse é o camisa 7 Thier Esse é o jogador Que tá substituindo O Jailton Na verdade O grande atilheiro Jailton De outras temporadas Bicampeão Com a equipe da tapeçaria Trabalha agora O camisa O número 22 O Gabriel Lateral Lateral bola pra precital Que procura espaço Procura o gol de empate Demora muito Que vai dentro A reversão Não é o todo dia Sendo o dia todo 1, 2 Vamos lá pro jogo Teló Opa É um chapéu Quase um chapéu No Diego Vira do outro lado Olha o passo errado Vem a tapeçaria 1 a 0 Vai vencendo A equipe da tapeçaria Americana Thier Entrou agora Tá fresquinho Tá descansado Diego Parar Vai partir pra cima É o estilo dele Abriu Era pra ter batido E não bateu Procura o Diego Olha o corte Saiu bem Jefferson Olha o contra-ataque Não ligando dessa forma Tá gostando do jogo Marcão? Sem dúvida Muito disputado Partida excelente Se você fosse aplicar Numa loteria esportiva Você apostaria em quem? Tapeçaria americana Que que há meu amigo Brincadeira E vem de novo a tapeçaria É com o Diego É aí É caixa Gol da equipe da tapeçaria O segundo gol Diego É Diego E Pará Esse pessoal realmente Goleador E aí eu pergunto E você Jaiuto Você que tá nessa equipe Pra brigar pelo tricampeonato 2 a 0 Vira goleada? Olha eu apostaria Num placar elástico Mas goleada não O que seria Um placar elástico E uma goleada? Pode saber? Sim A goleada 14, 15 Placar elástico 5, 6 Tá certo Quem sabe sabe Quem não sabe Bate palma Esse é o Marcão Grande abraço Obrigado mais uma vez Pela colaboração Saída errada Do TR Procurou O camisa 2 Bem observado aqui Pelo Marcão Bom jogador Os camisadores O Guilherme E vem pro contra-ataque Ele que armou O TR TR para Para Boa A defesa do Jefferson Estou evitando Que seria o terceiro gol Eu não entendo Aquele árbitro Jura por Deus Eu estou tentando Entender aquele gordinho Eu não estou conseguindo Entender A marcação dele O lance está aqui Do outro lado Deixa o árbitro Apitar do lado de cá Também O senhor Sérgio Delvec Deixa a colaboração Deixa o Almir Crepau de participar O contra-ataque Da equipe do Precital Vem Alexandre No bico Com a bola por cima Do trafeção Do goleiro Samuel Mais uma oportunidade Daqui do Precital Estou pagando Para ver quem é Que vai furar o Samuel Essa eu pago Joga muito Realmente Trabalha essa bola De novo Vem com o Pará Pará Para Pisa Pensa Procura logo Gotierre lá na frente Que vai procurar o Pará De novo Pode ter certeza disso Deixa eu ver no molhado Lá vem Pará De novo Para cima do Teló Pedalou Balançou O corpo Vira Nossa que canudo Do outro lado Para o jogador Bruno Aí faltou qualidade Para o Bruno Dominar a bola Ô Jefferson De goleiro Para goleiro De goleiro Para Samuel Que repõe essa bola Rapidinho Aqui na frente Para Diego Diego Teló 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 e Diego Cortou Rolou lá embaixo Cacetada Meu Deus do céu Eu não ponho a mão Na bola Esse é Pará Por muito pouco Não acontece o terceiro gol Domino absoluto Da tapeçaria Não é Marco É Nesse momento A tapeçaria Está demonstrando Todo o seu potencial Um detalhe aqui Me perdoem Furou a rede Cara Furou a rede Cacetada Ô meu amigo Alô Secretário de Esportes De Americana Vamos trocar essa rede Mano Para com isso 3 a 0 Uma cacetada Enganou até o narrador Ô louco Pará de novo Roubou essa bola Para Pisa Trabalha lá embaixo Com o Diego Agora sim Diego Thierry Fez o corta-luz Para Guilherme Nossa Que facilidade Trabalhou legal Mereci o gol Thierry Bem trabalhada Essa bola De um lado Para o outro Mandar aqui um abraço Para o nosso querido amigo Assistindo o jogo Prestando atenção Denis Moraes Sabe tudo E mais um pouco De computador Como eu Ensinei tudo A esse menino Olha o gol Olha o gol Quase Quase de novo Sempre ele parar O Jaíto Passa a mão na cabeça Ele fala Esse eu não perdia Esse eu não perdia Com certeza Se tivesse em quadra Ele teria já feito Uma cacetada É um baita atilheiro Mas não pode mais Não pode participar mais Do campeonato Do sim comercial Alessandro Sai jogando Sai errado Tomou o chapéu Do Guilherme Puxa essa bola Pelo setor esquerdo Vai procurar o jogador Vai fazer um golaço Aí não Aí vacilou Meteu o chapéu A jogada individual Ia fazer um belo gol E na hora do complemento Chutou em cima Do goleiro Jeffers Que toma a recarga E aí não tem jeito E aí não tem jeito É gol Gol da equipe Da tapeçaria americana Mais uma vez É o camisa 10 Diego 4 1, 2, 3, 4 Vai ser lasco Ou vai ser goleado Goleado Mudou a ideia Mudou o palpite Completamente Da forma como vai indo Realmente a tendência É goleada Tem troca-troca Diego Vai pro banco De reservas Agora vai começar A trocar toda a rapaziada Tentativa de bola Legada Direta TR TR no peito Do peito pra parar Com certeza Para Trabalha essa bola Vai servir Um pouco mais atrás O Guilherme Ainda parar Uh Fominha Que cacetada O Bruno César Aí foi Fominha Ao vivo É agora que eu Vou me consagrar Bateu mal Ainda a bola Tranquila No meio da quadra Dominou Abriu Ele de novo Uh Só tem um time Na quadra A verdade é essa A equipe da tempestaria Que briga pelo Terceiro título consecutivo Manda no jogo É uma equipe Entrosada Na verdade E isso Facilita E muito Tempo pedido Pelo Barros Treinador Da Persital Marco 4 a 0 O que o Go Barros Quer com esse Tempo Fofão Todo treinador Tem a esperança De organizar O seu time Eu acredito Que ele está Tentando Na medida do possível Acalmar os nervos Da equipe Acalmar os nervos Para tomar menos Arrumar a equipe Maravilha Maravilha Lembrando Os nossos amigos Olha Mandar um abraço Para o treinador Jailton Ei Jailton A dura Do treinador Dos jogadores Da equipe Da tapeçaria É assim Esse eu fazia Você não pode errar O gol assim Ele dá essa dura No jogador Isso aí eu fazia De letra Grande abraço Essa rapaziada Da tapeçaria americana Bicampeã Vem para o título E vem para brigar Forte Esse ano Acho que O campeonato mais forte Marcou Estou errado Fofão A gente Imagina E sempre tenta Aconselhar as equipes A ficarem sempre reforçadas E é o que fizeram Estão bem estruturadas mesmo Tá certo Renatinho aqui Alguma coisa Renatinho Não dá Deixa ele usar o microfone Então ele precisa ligar Você sabe por que Ele não ligou Ele quer falar pouquinho Não ele quer falar pouquinho Entendeu Tá certo Sai lá de trás A equipe da tapeçaria Jogando Thier Dominou mal Dominou de canela Na verdade Teló na bola Toca curtinho O casal tá separado Aqui Thier Guilherme Tenta o parar Ai Jefferson Rogério Cene Quase que Pedra Vem O camisa Oito Alexandre Tenta sozinho Resolver a parada Mas é só lateral Lateral Percental novamente Curtinho com Teló Teló Lá vem O Cosa Demir da guia Perdeu Para Thier Precisa jogar Mais fácil Quando tá ganhando Você sempre que dá Um drible diferente Guilherme na bola Bruno César Thier Ao parar Se movimentando Parar Tenta arrancar Ao contra-ataque Se tocar Pode fazer o gol Para o jogador Guilherme Aí não Aí não Chutando forte Desse jeito No Samuel Não tem jeito Nossa Senhora Duas oportunidades Consecutivas A primeira Com o Bruno César E na sequência O Thier A bola tá lá Na arquibancada Desperdiçando O que seria O quinto gol Toca com muita facilidade O contra-ataque Realmente é mortal Até porque Quando é feita A substituição No caso do camisa 10 Do Diego Um tem que ficar em quadro Ou ele fica Ou fica o Pará Que tá chutando Como agora Ele não perde É importante A permanência Dos jogadores Pra que não perca A força Na verdade E vem o 22 Na quadra Agora o Godinho É Biel Mas ele falou Meu nome é Godinho Então vamos lá Vai de Godinho Gordinho Torcida aqui Dando o maior apoio A ele Legal Olha o gol Olha o gol Godinho Limpou Bicou Teló fez o corte Lateral Equipe Tapeçaria Americana Cobrado E olha o gol Bruno César Bruno César Faz o quinto gol Muito fácil Pelo amor de Deus Tomou o gol Descantei Godinho bateu Ninguém Ninguém na frente Colada na trava E o goleiro Embada o gol Aí não Aí até O Denis Faz esse gol Uma torceira Batia na torceira E ia entrar Com certeza Mas não na quadra No campo de futebol Lateral Lateral de novo Camisa 22 Da bola Não Já perdeu Olha Vou repetir O que disse Duvido É o dó Que consiga Fazer um gol Com o Samuel Reposição de bola Com o Samuel Thierry Thierry Vai passando A forminha Faz o gol Olha o gol Bruno César Desperdiçou No chute Do Pierre A defesa Do goleiro E na reposição De bola Quase o sexto gol Da equipe Da tapeçaria Alexandre Apanhou da bola Fim de papo Fim de jogo Nesse primeiro tempo Chocolate Cinco Tapeçaria Ainda o placar É elástico Zero Para a equipe Do Persital Futebol Clube A gente volta já Tchau 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 Segundo tempo Comecinho do segundo tempo Para cinco ainda Cinco a zero Para a equipe Da tapeçaria americana Lá vem Alexandre Da Persital Tenta o Telomo Passa errado Telomo passou lotado Na verdade Cinco para a equipe Da tapeçaria americana Trabalha essa bola Com Juninho Juninho Procura o parado Do outro lado Tem jogo É Diego Dominou Vai olhar Vai cortar E vai bater Com certeza Bola pra fora O escanteio Foi escanteio Foi escanteio O juizão Assim não Tudo bem O time é mais fraco Mas foi escanteio Telão na bola Gabriel Passa errada Passa errada É difícil Parar Quem atrás Pelo setor esquerdo Pelo setor esquerdo Pelo setor esquerdo Da batida Escanteio Escanteio Foi lá pelo setor esquerdo Não inventa não Parar na bola Juninho Parar de novo Juninho Diego Diego Na jogada individual Na cacetada E o gol Gol Da equipe Da tapeçaria americana Uma cacetada O goleirão Também Brincadeira É amigo Do Diego Tirou o rosto Na minha cara Não Tirou Virou o rosto Na verdade Mais um Do Diego Três do Diego Dois do Pará E um do Bruno O César Somando tudo Da seis a zero Para a equipe Da tapeçaria Escanteio Samuel não conseguiu Evitar o escanteio Favorável A equipe da Persital Pelo setor esquerdo Bola cobrada Teló Dominou Arrumou Para o Gabriel Belo corte Na hora Pensou demais Para chutar Olha o contra-ataque É Pará Pará é Diego Toma lá Que eu faço Bela cobertura Bela cobertura Do jogador Gustavo Acompanhou bem o Diego De novo Já cobrada Pará Guilherme Bola na zaga Lateral de novo Favorável A equipe Da tapeçaria Com o Diego Juninho Juninho Falta Falta do Gustavo Camisa meia dúzia Da equipe do Persital Ele está pensando O que ele vai fazer O Pará passa E fala É mas a autoridade O árbitro da partida Não autorizou A cobrança ainda Agora sim Juninho para a cobrança Tem ao seu lado O Pará Aberto lá O Bruno Campos O juiz Autoriza aí Bela bola Vamos ver Rolou para que o Bruno Campos Pegasse o chute Bateu de chapa De pé Fraco demais Mais um lateral Para a equipe Da tapeçaria americana Hoje na quadra Estão se estudando Estão se estudando Estão se estudando né Fofão O placar já está Bem avantajado Então não adianta Se arriscar Então o pessoal Só vai na boa É tudo uma empresa só Tem aqui Não vou judiar muito não Não exatamente Um está se preservando Porque no convívio Depois na empresa Então para não ficar Assim muito Muito pesado o ambiente Para os nossos amigos Do portal SB 24 horas Esse confronto Da tapeçaria E esse aqui Do Persital Que é a mesma equipe Como nos diz A mesma empresa Isso existe já Desde como começou O campeonato não Do sindicato Sim Porque trabalham Bastante pessoas né Então tem esse Duplo time Aí A torcida pediu Juninho Golaço Passou perto Fez chauzinho Alô mamãe Mandou aquele abraço Aí ficou fácil demais né Precisa marcar o cara né Senão Vai tomar Só foi falar Se estava econômico A brincadeira Mais um Gol da equipe Da tapeçaria Que volta de novo Com Juninho Raquete furada Meu amigo Teló Procura Alexandre Teló Sem querer Mas deu certo Ele é canhoto Samuel Primeira defesa Do Samuel Boa No bate rebate A bola ainda vai sobrar Para a tapeçaria Ele de novo Juninho Diego Pará Juninho Bola no ombro Do goleiro Jefferson Está sobrando Está sobrando só Para o goleirão Jefferson 7 a 0 Você continua acompanhando Aqui ao vivo Pelo portal SB 24 horas Um abraço Aos amigos Obrigado pela companhia Continue com o jogo Continue com a gente Porque logo mais Tem um jogão de bola No fundo Pode ter certeza Ali na Ferraz De negrão Contra o pessoal Do Pagmendos Frigorífico Um bom time Um bom jogo Escanteio Juninho na bola Pará 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 Cheio de Gueri-gueri E passa a bola O pé em cima da bola Show a parte Desses dois jogadores E vem Diego Vai servir o campus Não Juninho Faço ou não faço Não fez E aí Gol do camisa 10 E artilheiro Bom de bola Mas aí até eu Marcão Você não faz esse gol não? Olha Do jeito que foi passada a bola Com uma mão com açúcar Eu arriscaria fazer sim Uma mão com açúcar Brincadeira Isso é muito bom E só faz E só faz bem Para a saúde Quarto gol do Diego Chocolate Vamos no campo Pará Bem Jefferson Antecipou bem Bem Teló Evitou mais um Na frente do goleirão Lateral Que voa salteza Sérgio Delvec O marcou Já cobrado Pisa na bola Teló Vem a caça Né? E o vantagem Bruno Campos Vai fazer E fez né? E que gol fácil 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 Ele não quis saber De brincadeira Eu sei disso Ficou fácil demais E o Bruno Fez Mais um Segundo gol Do Bruno Cesar Um pacote Quatro Seis Sete Dez Jesus amado Será que eu estou Dez Será que eu não estou Marcando gol demais Para aquilo da tapeçaria Não? Esse Que jogada linda Que jogada linda Esse é o Pará Abusado E esse é o Bruno Percebeu na diferença Bruno Campos No passe Sai Bruno Campos Volta para a quadra O Camisa 2 Guilherme Teló na bola Parou Pisou Lateral Teló Alexandre Teló Mateus Alexandre Isso tudo na meiuca No meio da quadra Alexandre Assim não né? Passe errado Você corre o risco Do contra-ataque Ainda Alexandre Recuperou A posse de bola Tenta passar E não consegue Sair da marcação Hum Deixou escapar Deixou escapar O jogador Guilherme Tiro de meta Jefferson Armou mal Saiu jogando errado Vai tomar a cacetada Isso porque o Pará Não quis chutar gol Foi ser garçom Na verdade Teló Bela bola Arumou bem Gabriel Do lado esquerdo Passou Só ele que não viu A hora ele pensou Em fazer o passo O Diego falou Aqui a porta está fechada Meu amigo Demorou demais O salão não pode pensar muito Pará Que bolão Que bolão Bela cobertura Do Alexandre Cobriu legal Esse tipo de bola Por cima A ligação direta Não vira nada É muito difícil E vem E vem parar Cortou De canhota Bola em cima Do Alexandre Guilherme Com o pé direito O goleirão já faz Boa defesa Evitando que seria O décimo E eu só gostaria De saber Se a bola cai do outro lado Ou o árbitro gordinho Vai tentar pegar Como Vai pegar Olha o gol No meio do gol Alexandre Bola dominada Parou Olha o goleiro Sai jogando com o goleiro Aí Joga fácil Jefferson entregou A rapadura Vai tomar E tomou Aí não Aí não Guilherme Fazendo o seu primeiro gol Mas também Com um goleiro Desse É amigo do Guilherme Não pode ser Amigo do Guilherme Eu acredito que foi uma falha Muito rude Muito grotesca Muito cabeluda Tá aí uma expressão nova Que eu vou Pra comentarista Rude Você foi rude Mandar um abraço Pro nosso amigo Ricardo Camargo A todos os nossos amigos Que ligamos hoje Vamos lá Vamos trabalhar Gente Olha o contra-ataque Lá veio o Bruno Em cima do goleiro Bruno César Voltou a quadro do Thierry Acredite se quiser O Thierry não fez um gol até agora Voltou pra fazer o gol Trabalha essa bola Lá pelo setor esquerdo É ele mesmo Tá com fome de gol Que bigaça Bruno César É gol Que golaço Que frangaço Pro meio das pernas Fecha as pernas Fecha as pernas Jefferson Um pacote Não dá nem pra contar É mais de 10 É goleado ou é lasco? É, é Fofão Eu tenho que mudar a minha opinião Realmente goleada Era esperado, né? Era esperado Vai modificar um tempo Se foi o Barros que pediu É pra falar Ó, vamos ficar Todo mundo aqui atrás Pra evitar um placar Pior ainda Um monte Uma cacetada Quatro do Bruno Dois do Pará Um do Guilherme Isso deu sete Pôs aqui embaixo A turma Sete, dez Onze 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 a zero O bom da história Que termina tudo em cerveja Churrasco O dono da empresa Tem isso de bom Mas a Percetal Nunca pode ganhar Do time principal Vamos lá O hábito da partida O senhor Almir Crepaldi Godinho em campo Thierry continua Guilherme também E o Bruno, né? O Bruno Campos também Mudou todo mundo, hein? Mas tome contra-ataque É com o Thierryme Vai trabalhar lá embaixo Cortou Tá doidinho pra fazer o gol Tenta o drible Tem dia aqui de dia e de noite Não tá dando certo Tudo que ele tá fazendo Tentou fazer o corte Dos dois lados Teve facilidade de chutar Com a canhota Com o pé direito Mas não foi feliz Mais um lateral Pra aqui do Percetal Que vai tentando Fazer o seu golzinho, né? O gol de honra Teló Praticamente o Ademir da Guia Dominou Aí Olha que passo errado Marcação Sofre a marcação do Thierry Do lado de cá Tem o Gabriel Gabriel Bela bola Bela tentativa Do jogador Teló Procurando o Matheus Mas não passou A cobertura foi muito bem feita Vem a tapeçaria Pelo setor esquerdo Que bolão Que bolão, Bruno De chapa Soltou Cacetada Do Guilherme Em cima do goleiro Boa defesa Agora do Jefferson Ele deu o escanteio O escanteio foi do lado de cá Thierry na bola Bruno Bruno César Assim não, Bruno Assim não Tiro de meta Jefferson na bola Reposição Essa bola longa Não vira nada Não acontece Absolutamente nada Alexandre na bola Na dividida com o Godinho Levou a melhor Parte pra cima Tenta mais um drible Foi desarmado Saiu do Guilherme Mas o Godinho Recuperou Jogou pra lateral Alexandre de novo Tem Teló passando Já devia ter jogado com o Teló Demorou demais Aí não Aí jogou um tijolo Na venti R Pisou na bola Vai tentar o drible De novo Tenta pra cá Tenta pra lá Curtinho demais A bola pro Guilherme Guilherme na bola Lateral Um, dois Cobra logo Se não vem a reversão Guilherme de novo E aí não Sente a falta da qualidade No meio de quadra Ou do Pará Ou do Diego A equipe Da tapeçaria americana Vai vencendo Bolão Para o Teló Apanha da bola Onze Também Olha o gol do Godinho Pisou na bola Arrumou pro Tietchan Cortou No travessão Hoje não é dia dele Hoje não é o dia dele Outro dele meteu Cinco, seis gols E foi gol A bola picou dentro O Bandeirinha Correu pro meio de campo Muito bem marcado O gol do Thierre Conseguiu fazer O seu primeiro gol Bela marcação Do Bandeirinha aqui Golaço Na gaveta Trave Gaveta Tachão Bola Quicou dentro Do gol Saiu Ficou aquela dúvida E o Bandeirinha falou Não, foi gol Então foi Se foi gol Então mais um Para a equipe Da tapeçaria Americana Teló Assim você me mata Teló de novo Isso não Michel Tocou curtinho Alexandre Atrás tem o Gabriel Já era pra ter jogado Tá pensando muito Mas não pode chutar forte assim Né meu amigo Matheus Machucar o Samuelzinho Hum Dominou Ah não Ô Godinho Você não é Jailton Olha o contra-ataque Vem Teló Não vem né Não vem Tentou o drible Seu com bola e tudo Mais um lateral Para a equipe da tapeçaria Que vai goleando Vai vencendo com facilidade O time B da tapeçaria Que é o Persital Futebol Clube Jogo limpo Tranquilo Sem problema nenhum Muita vontade Boa vontade Dos jogadores Mas Para vencer A equipe da tapeçaria Bicampeão É difícil É difícil E vem de novo Bruno Bruno Campos De Bruno Campos Para Bruno César Mas houve a falta Falta né Falta no Teló Assim você me mata Aterraram Michel Teló Está estendido no chão E pegou viu E dói E dói o tornozelo Dói Não houve maldade no lance Uma dividida Uma chegada dura Ele protegeu Deixou exposto o tornozelo Olha lá Pessoal tirando o tênis Chulé do caramba Mas tudo bem Tem que olhar Essas coisas Tem que olhar Tirar a meia Hã Ixi Sai do carregado E vem a maca Teló Nada do que um gelozinho Não resolva disso aí Viu Mas vamos ler Tomara Deus que não seja nada Sendo a pancada A dor Na hora Cobrança Nada disso está valendo E o outro E o Barros O Barros manda ele bater o pé no chão Claro que o médico Para ferrar o pé no teló É doutor Olha lá Chutou o pé do cara O Barros Para que tanto jogador Samuel Na barreira Vai rolar essa bola Evidentemente Rolou Bateu em cima do campo E lá vem o Thier Lateral Persital Estamos caminhando Para o final da partida Essa primeira partida Nessa rodada dupla Que belo drible Belo drible do Thier Serviu bem Vai cortar E vai fazer o gol Daí é Thier E aí não Fácil demais E que golaço Guilherme Uma bola trabalhada Costurada Toma aqui Toma lá Deixa que eu faço Não faz você Guilherme faz o segundo gol Na verdade Vai voltar Diego Deixa eu jogar mais um pouquinho De fazer mais um Mais um O meu quinto gol Diego Não, não vai voltar Na próxima parada ele entra Camisa 8 Alexandre Pisa na bola Continua apoiando da bola Olha o Gustavo Limpa trilho Chutão para frente E a molecada aqui É um time só Na verdade Fim de papo Fim de jogo Venceu O que todo mundo sabia Tapeçaria Meteu um chocolate Na equipe Da Persital Doze Uma dúzia A zero Música Música Legenda Adriana Zanotto